Música Esse programa do Saúde ao Céu Alcance, vamos continuar falando de atividade física com a nossa subprofessora Camila e a nutricionista Natália Guida. Hoje nós vamos falar sobre fortalecimento. Muitas pessoas não gostam de pegar peso, às vezes tem alguma lesão. Nós podemos fortalecer a nossa articulação primeiro, não é Camila? É. Para depois então entrar em uma atividade mais pesada. Exato. E ela vai nos ensinar isso hoje. Isso, isso mesmo. Então eu vou mostrar alguns exercícios também bem básicos, dá para fazer em casa, sozinho. Vai respeitando o seu limite, vai escutando o seu corpo. Porque é fortalecimento muscular e protege as articulações. Porque às vezes você faz muita carga, muita carga e a articulação fica muito exposta. Tá bom? Camila, tem muitas pessoas com dor na lombar. Então esse exercício é para fortalecer a lombar. Eles ajudam a fortalecer a lombar, exato, exato. Isso mesmo. Então o primeiro vai ser a prancha. Vou mostrar uma variação e vamos sentar em casa, né? Então tá. Então o primeiro movimento da prancha. Antebraço apoiado. Encaixa o seu quadril e leva o umbigo como se fosse lá nas costas. Não pode ficar nem com o bumbum empinado e nem com o quadril muito alto. Encaixadinho. Ok? Mantenham o movimento. Isso. Elas estão na postura certinha. Então o que tá acontecendo? O cotovelo tá alinhado com o ombro. Não tá aqui, ó, dando uma compensação na lombar. A largura das pernas estão legais. Então, ai, começou a sentir uma dor na lombar. Provavelmente por quê? Dá uma caidinha aqui, Nil. Porque tá assim, ó. Tá vendo? Essa curvatura. Daí você vai sentir dor na lombar. O que que você faz? Sobe um pouquinho. Ah, se começou o bumbum subir muito. Vai ficar muito fácil. Isso. Então tá, agora a gente vai fazer um pouquinho mais difícil. Sobe a perna esquerda. Isso, desce um pouquinho o seu quadril. Perfeito. Controla. Conta até 10. Deu 10 segundos, daí troca a perna. Desceu. Trocou. Desceu? Isso. Perna direita. Quadril. 3, 4. Ativa abdômen. Continua trabalhando a respiração. Deu. Ajoelhou. Descansou. Isso, legal. Então, essa prancha a gente pode fazer em torno de 10 segundos. 10, 20, 30 segundos. Dá uma descansada. 3, 4 repetições. Tudo bem? Outra opção da prancha, só pra vocês conhecerem, é com os braços estendidos. Ok? Mesma coisa, só que com o braço estendido. Então pode também fazer elevação ou não das pernas. Somente uma opção. Isso. Conta até 10. Conta até 10. Ou o máximo que aguentar. Ou o máximo que você aguentar. Pra repetir esse exercício, a gente repete. A gente repete, né? Tem que repetir. Aí, parou e descansou. Mas como que a gente pode repetir? Faz a prancha, faz um outro exercício, ou dá uma descansada. Volta pra prancha. Volta pra prancha. Ou já aproveita e faz o abdominal. Exato. Exato. Então, já que você falou do abdominal, vamos fazer abdominal? Vamos. Esse pega a lombar e o abdômen também. Exato. Esse daí, a prancha, ela fortalece todo o cinturão abdominal que a gente fala. Então ele é muito bom pra quem tem fraqueza na musculatura que protege a lombar. O que que tem que tomar cuidado? Que normalmente você pode sentir dor na lombar. É porque você tá empinando o bumbum e deixando a barriga cair. Contrai o abdômen e ativa bem, que daí ele não vai doer. Então, já que você comentou do abdominal, é interessante a gente mostrar, porque muita gente tem dor no pescoço, né? Que força muito o pescoço. Então, vamos fazer pra vocês verem o movimento correto, tá? A gente deita, coluna bem apoiadinha, tá? A lombar bem apoiada. Pode ser com a mão na cabeça, não tem problema. Mas se você sentir que você tá fazendo isso daqui com o seu pescoço, tira a mão da cabeça. Coloca a mão aqui. Coloca a mão aqui. O que vocês acharem melhor. Então, o que que acontece? Você tem que contrair, fazer força com o seu abdômen. Como se o umbigo fosse lá nas costas. Eu não tô fazendo força com a minha cabeça, eu não tô fazendo força com o meu braço. E o ombro que sai, tá? Não adianta fazer isso daqui, ó, com o pescoço. Tudo bem? O ombro sai e volta. Solta o ar na subida. Solta o ar na subida. Vamos lá? Ótimo. Ótimo, eu já fiz. Não tem problema, né? Vamos aprender. Então, pode começar. Vamos fazer cinco repetições. Vai lá, pode começar. Contrai bem o abdômen. Isso. Isso. Tá vendo que elas tão subindo bem o ombro e não tão forçando o pescoço. Isso é muito importante. Legal. Deu cinco vezes. Opção. Deixa ela estendidinha. Isso, assim. E faz mais cinco abdominais. O que acontece? Você tá dificultando o movimento. Coloca a mão debaixo do quadril. Isso. Legal. Estende as duas pernas lá em cima. E vai fazer aquela tesourinha. Sabe? Pode deixar a cabeça apoiada. Como que é? Uma de cada vez. Uma de cada vez. Ótimo. Isso. Pode ser as duas também. Essa é pra parte inferior do abdômen. Isso. Essa pega mais inferior. Pode. Isso. Pode fazer com as duas pernas. Sobe e desce. Isso. Daí vocês descem até onde for mais confortável. Ótimo. Pode parar. E pra relaxar, levanta a cabeça. Pra relaxar, você pode abraçar as pernas. É. É uma opção boa. Principalmente depois que faz inferior de abdômen, né? Que passa por aqui. Camila, essa relaxa pega, né? Pega, pega. Todo mundo quer ter uma barriguinha assarada, né? Se incomoda, vai pra praia e tal. Mas muitas vezes vai fazer atividade física e sente a dor na lombar. Então esse fortalecimento é excelente porque a gente realmente fortalece. Exato. E uma dica muito importante. Quando você fortalece o abdômen, o seu intestino, gente, fica maravilhoso. É. Então uma coisa leva a outra. Exato. Muitas pessoas com o intestino preso, parado, quando vai fortalecendo o abdômen, resolve o problema. Uhum. Então foi muito legal essa aula. Deu pra transpirar. Realmente. É. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada a você. E vocês também com mais vídeos, com mais dicas de saúde. Inscreva-se em nosso canal. Curta. E assim você terá salvo. Aos cintas. Aos cintas. Aos cintas. Aos cintas. Aos cintas. Aos cintas.